Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento e Espiritualidade Só sobe na vida aqueles que se levantam Aqueles que vão atrás das oportunidades E quando eles não encontram essas oportunidades Eles rezam a Deus, pedem sabedoria e criam uma oportunidade O que a Palavra de Deus está nos dizendo? Veja lá no versículo 13 O Senhor fará de ti o primeiro e não o último O Senhor te fará subir O Senhor te fará crescer, o Senhor te levantará Ele não te deixará por baixo da situação Você estará sempre por cima e não por baixo Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus Se você tomar a iniciativa e se levantar Se você correr atrás das oportunidades que Deus coloca ao seu alcance Sabe? Se você for criativo, se pedir ao Espírito Santo Que é o mestre de toda a criatividade Para iluminar você e lhe mostrar o que você deve fazer É muito importante a gente não ficar esperando Ter disposição para fazer as coisas Tem muita gente que fica esperando dar vontade para fazer algo Se você ficar esperando a vontade chegar A sua vida vai passar e você não vai fazer nada A palavra de Deus não nos pergunta Se nós estamos com vontade ou sem vontade de obedecer Ela diz o seguinte Quando você obedece As coisas acontecem para você Quando você se levanta e age Toda a graça de Deus é derramada sobre a sua vida E eu digo a você mais uma vez Não se trata de decorar a Bíblia E saber versículo a versículo É claro que quanto mais eu conheço Quanto mais eu me aprofundo Mais sábio eu vou ficando Mais a palavra de Deus vai me iluminando O meu conhecimento e a minha obediência vai se tornando mais fino Mais apurado Mas do mais simples Ou mais culto A palavra que dá a bênção É uma só Amarás a Deus Sobre todas as coisas Acima da tua vida Acima das tuas vontades particulares Acima dos teus vícios Acima dos teus sentimentalismos Acima dos teus medos Acima dos teus milindres Acima dos teus projetos pessoais Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração Acima de todas as coisas E amarás ao teu próximo como a ti mesmo Este é o caminho que rompe vida Você quer entrar na vida? Siga esse caminho meu amigo Sabe o segredo é a gente convencer a nossa cabeça A gente convencer os nossos pensamentos De que é necessário a gente pôr a mão na massa A gente trabalhar e começar já E curar dentro do coração Esse vício que atrapalha muitas pessoas Que é para deixar para o dia de amanhã Dizem que teve uma grande conferência no inferno É uma historinha E os demônios se reuniram E começaram a estudar Como é que eles fariam Para pôr a perder de vez o ser humano E um deles dizia assim Vamos facilitar a vida deles ao máximo No que diz respeito ao pecado Vamos colocar as drogas bem baratas e acessíveis Vamos desencadear uma queda imensa no senso moral Que eles possam ser o mais depravados Os mais devassos possíveis Que ninguém seja de ninguém Que todo mundo seja de todo mundo Que se usem e se joguem fora Porque há prazer no sexo Aí um demônio velho ficava olhando Quando o outro chegou com uma ideia Que era a seguinte Vamos fazer com que eles odeiem a religião Que eles odeiem a Deus Vamos colocar em Deus A culpa pelos males que acontecem com eles Vamos fazer com que eles pensem Que as pessoas que eles perdem Perdem porque Deus as tira deles Vamos colocar em Deus A culpa das enfermidades que eles enfrentam De uma vida infeliz, sem motivo Diz que um demônio velho só ficava olhando Quando todo mundo tinha falado Ele disse, olha Tudo isso já foi tentado e nada deu resultado Tem uma coisa que nós podemos fazer E que essa vai surtir mais efeito Vamos dizer a eles Que é bom ser bom Vamos dizer a eles Que é importante obedecer a Deus E que obedecer a Deus Será para eles Uma grande graça em sua vida E eles vão acreditar Porque é a verdade Mas no momento em que eles acreditarem Nós vamos sugerir Nós vamos sugerir Que apesar de saber de tudo isso Eles aproveitem um pouquinho mais E deixem para fazer o que precisam fazer no dia de amanhã Nós vamos procrastinar A gente vai adiar Deixem eles saberem o que fazer Mas no coração deles Mas no coração deles Semeem o desejo de fazer apenas amanhã E diz que essa é a maior tentação Que coloca o ser humano Sempre aquém Daquilo que Deus reservou para ele Alheio às bênçãos de Deus Sem receber isso Adiar o que precisa ser feito hoje Nós te pedimos Senhor Que esta tentação não tenha poder sobre nós Nós queremos Senhor Herdar esta bênção Queremos ser benditos Na cidade No campo Queremos ser benditos Quando entramos E quando saímos Quando entramos no negócio E quando saímos dele Que a tua bênção esteja conosco Quando entramos na vida E quando saímos na vida Queremos ser benditos Meu Deus Quando entramos no matrimônio Senhor E por causa da morte Tivemos que sair Queremos entrar com a tua bênção E partir com a tua bênção Nos nossos estudos Entrar e sair Abençoados por ti Nos nossos relacionamentos De namoro De amizade Em todos os nossos projetos Para isso eu te pedimos Senhor Não nos deixe Procrastinar Não nos deixe Adiar Deixar para amanhã A bênção que Deus Reservou para agora Dá-nos esta bênção Senhor Livraria Católica Filhos da Imaculada Conhecimento E espiritualidade Abençoados por ti Abençoada Abençoa Abençoa Abençoa